Música Neste fim de semana foi realizada a primeira etapa do campeonato amazonense de karatê. Competição serve como seletiva para o campeonato brasileiro que acontece em abril aqui em Manaus. A leveza de uma arte marcial milenar, movimentos que encantam. Centenas de atletas disputaram neste domingo a primeira etapa do campeonato amazonense de karatê. E dois atletas se destacaram. São os irmãos Carlos Eduardo e Natália Farias. Nesta etapa o Carlos foi campeão da categoria sub-14. E olha que ele já foi campeão brasileiro quatro vezes. Quando eu comecei assim eu não me interessava muito pelo esporte não. Só queria saber de futebol mesmo. Mas aí depois que eu fui treinando, ganhando os campeonatos, eu fui me interessando cada vez mais pelo esporte e agora eu vou. É, paixão. A Natália é uma revelação. Aos 15 anos coleciona uma invencibilidade de quatro anos. Ela é a atual campeã amazonense e brasileira. Já foi convocada duas vezes para a seleção. Na competição ela teve que lidar com o favoritismo. Para mim o favoritismo ele só faz eu querer me esforçar cada vez mais para fazer cumprir com o que as pessoas pensam de mim. E eu sou uma pessoa que me desafia muito. Então eu sempre busco o melhor. Então quanto mais as pessoas esperam de mim, mais eu quero correspondê-las com o mesmo. Então aqui quando eu ganhei eu senti que o meu treinamento foi bom e que eu consegui botar em prática. Porque às vezes a gente treina, mas não consegue colocar em prática. E quem fica orgulhoso dessas joias do Karatê é o paizão. Foi uma alegria muito grande. Um pai, ter dois filhos campeões assim, foi uma satisfação e uma surpresa, né? Eles começaram só por causa da disciplina, da arte marcial. E agora eles estão colhendo os frutos, graças a Deus. Essa competição serve como seletiva para o Campeonato Brasileiro de Karatê, que será realizado no mês de abril, aqui em Manaus. No final do mês de março também acontece a seletiva para a seleção brasileira. E a técnica dos meninos acredita que eles podem chegar longe. A gente acredita que se futuramente o esporte continuar nas Olimpíadas, eles vão ser os atletas do Brasil que vão representar o país. Enquanto isso, os pequenos continuam treinando forte e fazendo bonito nas competições. E também nesse domingo aconteceu a Corrida da Mulher Amazônica, que além de promover saúde e o bem-estar, teve também o cunho social. Uma corrida realizada especialmente para elas. Essa foi a sexta edição da Corrida da Mulher Amazônica. O percurso foi de 7 quilômetros e teve como ponto de saída e chegada a sede da Cefaz. Uma mulher chamou a atenção no meio de tantas. A Doracy venceu um câncer de mama e hoje serve de exemplo. Vencer uma doença é tudo, é tudo que um doente precisa. E no meu caso eu venci o câncer, foi 7 anos de tratamento, mas graças a Deus com 7 anos recebi alta, seria 10 anos. Mas felizmente meu oncologista, que eu só tenho que agradecer a Deus e a ele também, que muito cuidou de mim. E com 7 anos eu recebi alta, porque eu estou inteiramente curada. Mais de mil pessoas participaram desta edição, que além de promover o bem-estar, teve um cunho social. A inscrição foi um pacote de leite, que será doado para instituições da capital. É um prazer a gente saber que está fazendo um trabalho social em prol de muitas pessoas que não podem estar aqui. Eu agradeço de coração a todos os amazonistas, todos que se inscreveram e doaram 1 kg de leite para as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, Casa da Criança, Monte Salém, as mulheres machectomizadas, as mulheres soropositivas, os idosos da São Vicente de Paula. Então são várias pessoas que têm esse benefício, recebem um pouco do perfume das nossas rosas. Na categoria masculino, o vencedor foi Juarez Silva, que chegou bem colado ao lado do segundo colocado, Leandro Silva. Já no feminino, a Franciane confirmou o favoritismo e venceu a prova pela quarta vez. E homenagear as mulheres, então eu como mulher, essa vitória para todas as mulheres. E o Faixa Clube se consagrou como o grande campeão do primeiro turno do Barezão. A equipe só precisava de um empate para levar o título. O 1x1 com o Penarol garantiu ao rolo compressor, vaga na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. A partida começou morna, muitas faltas e cartões amarelos. A melhor chance foi do Penarol com o Amaral aos 36 minutos, quando arriscou um chute de longe que parou nas mãos do goleiro Roger. Já no finalzinho da primeira etapa, o próprio Amaral recebeu o segundo cartão amarelo na partida e foi expulso. E o primeiro tempo acabou mesmo no 0x0. Uma forte chuva atrapalhou o início do segundo tempo, mas as equipes voltaram com mais garra para a segunda etapa. Aos 25 minutos, Ronan avançou pela esquerda, passou por quatro marcadores e tocou para Luciano abrir o placar. Golaço, face 1x0. Mas não deu muito tempo de comemorar. Um minuto depois, Branco recebeu na área e foi derrubado por Wagner Diniz, que acabou expulso por receber o segundo cartão amarelo. Na cobrança do pênalti, Railson, camisa 10, colocou a bola no fundo da rede. Tudo igual, face 1, Penarol também 1. O time de Itacoatiara ainda tentou fazer o segundo, foram 10 chutes a gol, mas mesmo com seis minutos de acréscimo não foi suficiente. A partida terminou empatada. Com o resultado, o Fasci se consagrou campeão do primeiro turno por ter feito a melhor campanha na fase de classificação. O rolo compressor garantiu vaga na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão do ano que vem. Será que está pago já aquele seis a um do oeste? Não sei, mas estamos dando de novo a Copa do Brasil ou o Fasci. Mas agora a nossa luta é para ser campeão do segundo turno, respeitando as outras sete equipes. Mas nós nos reforçamos, nós estamos estimulados por esse título e vamos buscar o título do segundo turno também. Eu acho que foi um jogo sofrido para o Fasci, né? Acho que o torcedor fastiano não precisava sofrer tanto assim de coração. Mas graças a Deus é tudo certo, a equipe se empenhou com muita garra, raça e o regulamento debaixo do braço. Então, fico feliz em participar dessa campanha e garantir mais um calendário para o Fasci do ano que vem. O artilheiro do primeiro turno do campeonato também comemorou o bom resultado da equipe. Nosso time é um conjunto, um conjunto muito bom. Eu já falei ali atrás agora há pouco. Nosso time ficou desacreditado depois da Copa do Brasil. Mas hoje nós mostramos que nós temos força para ser campeão amazonense. O Boletim em Tempo de hoje, que claro, começou a semana de cara nova, fica por aqui. Um ótimo dia para você e fica agora com o programa Na Mira. Música 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 Música